Estamos na videoaula 809 Sheet Metal, base de chapa dobrada com flanges, Inventor 2025. Aqui está a nossa base dobrada com flanges e suas medidas básicas em 2D. Vamos aqui em Novo, Métrico, Sheet Metal, Milímetros, IPT, Chapa dobrada, Criar. Vamos aqui em Padrões de Chapa, Desative aqui, eu vou colocar 2mm, Material, Aço Carbono e vou deixar aqui o fator K, não vou mexer. Vamos aqui em Iniciar Esboço 2D, Expandir a Origem, Plano, XZ, um retângulo por um ponto central. 150 por 150, Concluir, Face. Vou deixar para cima. Ok, até agora está bem parecido com a versão 2024. Vamos agora aqui em Flanges, aqui que ele altera. Aqui teve melhorias. Esses comandos antes não estavam aqui em forma de figuras. Selecione aqui, aqui você pega todas as arestas. Selecione as 4 arestas. Eu quero 50 de altura. E aqui selecionamos largura, olha que bacana. Você já faz a largura delas todas ao mesmo tempo. Vamos colocar 50. E vou dar OK. Aqui só para mostrar, estamos na versão 2024. Era assim que aparecia o comando dobra na versão 2024. E aqui em Distância, que a gente via a largura, tinha que selecionar aqui, nesta versão ficou bem mais fácil, bem mais prático. Botão direito. Vamos aqui na árvore, botão direito. Editar operação. Então, eu selecionei aqui o comando largura e dei 50. Olha que bacana agora. Você pega aqui, segura aqui com o botão esquerdo pressionado na setinha. E puxa. Você vai dando o ângulo. Muito bacana. Por exemplo, aqui, 60 graus. E aqui eu vou deixar nessa opção mesmo. Através. Nesta primeira opção. Plano através da aresta. E vou dar OK. Novamente o comando flange. Vou selecionar aqui. Agora tem que ser individual. E aqui, 120. E vou dar OK. Vou selecionar recortar. Seleciono esta face. Vou fazer um umbilongo aqui. Ponto a ponto. Alinhamento. Neste caso, vertical. Desse ponto com esse. Daqui aqui, eu vou dar OK. Deixa eu observar a medida no desenho. Vou dar OK por aqui. Essa medida é 65, 20 e 8. 65, pega o centro a centro, 20 e um raio de 8. Concluir esboço. Concluir esboço. Vou fazer isso aqui. Editar a operação. Ok. Eu vou só aumentar um pouquinho aqui. Essa medida é de 50 para 55. E vou só aumentar um pouquinho aqui. Essa medida é de 50 para 55. Para ficar mais centralizado. Vamos agora em padrão circular. Selecione a operação. Recortar. Selecione o eixo. O eixo é o eixo Y. Eu quero quatro vezes. Vamos agora aqui no comando arredondamento. Selecione aqui arredondamento. Eu vou deixar seis mesmo. É só selecionar as arestas. E vamos dar OK. Novamente em recortar. Selecione esta face. Vou colocar 50. Concluir. Muito bacana. Ele já está aqui. É só dar OK. Novamente. Vou selecionar recortar. Selecione esta face. Vou fazer um circo. De nove. Alinhamento deste ponto com este. Um diâmetro 80. Seis vezes. Daqui aqui então. Será 40. Eu vou fazer concluir. É só dar OK. Padrão circular. Selecione a operação. Selecione a operação errada. Circular. Circular. É este furo. Eixo. Novamente o eixo Y. Seis em 360. Já está configurado. E vamos dar OK. Novamente. Comando arredondamento. Agora coloquem aqui. 30 milímetros. Selecione novamente aqui. É um modelo simples que eu queria mostrar essa atualização. Essa melhoria no comando cheat method. Tem mais melhorias que mostrarei em outras aulas. Para criar planificação. Selecione aqui. Ele já faz automático. Ver a anotação. Ele cria anotações da sequência das dobras de chapa. Voltar para a chapa dobrada. Muito bacana. E assim finalizamos nossa videoaula. A primeira videoaula aqui no software. Inventor 2025. Teve umas melhorias muito bacanas. Principalmente aqui na área de cheat metal. Mais uma vez. Quero agradecer a todas as pessoas. Que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens. Sugestões. Se inscrevendo no canal. Agradecer a todas as pessoas. De todo o Brasil. E de todos os países. Que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. Aqui no Inventor 2025. E ainda falta mostrar. Outras melhorias aqui em cheat metal. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. Novamente.